Abertura 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 Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos Seus Obedecer O Senhor, meu Deus, me saudará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não colherei atrás de pensãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colgar a planta dos meus pés Sei que a minha bênção chegará Bendito serei, minha terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu oferecer a sua voz Bendito serei Bendito serei Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no campo Bendito serei 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 Bendito serei